Pronto, terminei a sequência de dois pontos baixos e uma diminuição, vou afrouxar o meu ponto aqui e agora, oi, fugiu a bolinha, vou terminar de rechear. Ai, mas tão pequenininho esse furinho, como é que recheia? Pois, se tu já me acompanha há um tempo, tu já sabe, mas aqui ó, tem um monte de gente nova, o lápis com borracha, é o meu amigo, nessas horas ele entra direitinho, a borracha faz tração na fibra, ajuda ela a entrar, ó. E aí, tu consegue inclusive direcionar a fibra lá dentro da peça pra onde tu quer.